O líder norte-coreano Kim Jong-un reiterou seu compromisso consistente e imutável para a desnuclearização da Península da Coreia e expressou seu desejo de que o processo seja realizado de forma progressiva. Kim se pronunciou assim durante sua reunião de ontem em Pyongyang com o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, segundo um comunicado da agência estatal KCNA. Por sua parte, o chanceler russo elogiou Kim pelos seus contatos com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos, ressaltando o apoio de Moscou ao seu compromisso com a desnuclearização e afirmou que a situação da Península Coreana entrou em uma fase de estabilidade. O líder norte-coreano também destacou a necessidade de intensificar a relação entre a Coreia do Norte e a Rússia e de organizar uma cúpula este ano para comemorar os 70 anos de laços bilaterais. A visita de Lavrov a Pyongyang, a primeira de um ministro russo de Relações Exteriores ao regime em nove anos, aconteceu no meio da intensa atividade diplomática para avançar nos preparativos da cúpula prevista para o dia 12 de junho em Singapura entre Kim e o presidente americano Donald Trump. Os meios de comunicação norte-coreanos repercutiram à visita de Lavrov depois que Moscou informou sobre a reunião na véspera e revelou que Kim tinha elogiado a política do presidente russo Vladimir Putin para resistir à hegemonia dos Estados Unidos.